Ae tropa, tamo na hora de volta, eu sou o Vini Portento e apresento pra você o Vinix, portanto seja sempre muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindox, olha de cara eu já falo, tá chegando aqui no canal, então ainda não é inscrito, sabe o que você vai fazer? Se inscreve, se inscreve no canal, ativa o sino no modo todas, assim você vai estar recebendo as notificações dos nossos vídeos e lives sempre que forem postados aqui no canal, combinado? Ainda deixa aquele likezão, desacelera esse like, bota aí, desenfreia, desenfreia esse like, porque eu vou estar aguardando esse seu likezão. Eu sei que você tá me assistindo aí na sua TV, então para agora, pega o controle e deixa lá aquele likezão, deixa esse like e também se você tiver de repente, aonde? No computador, já vai deixando o like no computador, tá no telefone, já vai deixando o like, vem com esse like desenfreado que eu tô aqui de coração aberto pra receber, beleza? Beleza? Olha só, vamos lá, de tema? Vamos de tema, então, a gente tá escutando aqui, ó, essa musiqueta, tá vendo? Essa marcha lenta, essa coisa assim mais... Pense aí, já sabe do que eu tô falando, né? PVZ3, PVZ3, vamos continuar da onde a gente parou, mas antes da gente continuar, vou falando o seguinte, explore realmente toda a nossa página inicial, pode explorar, fiquem à vontade pra explorar a nossa página inicial, porque temos os vídeos mais recentes, temos nossas playlists com games que já é de casa aqui, que já é jogado por a gente, mas tá tudo separadinho pra você, e inclusive temos a playlist PVZ3, assista do início ao fim, combinado? E temos também o canal oficial de jogo, eu vou te pedir pra poder, ó, vir aqui e se inscrever, porque a última fase do PVZ3 vai ser postada aqui, então se você quer assistir, eu acredito que você queira, né, vai ser postada aqui, então já vai se inscrevendo, ativa o sino no modo todos, e já já a gente vai tá se vendo por lá. Quer saber um pouco mais sobre mim? É só ler essa descrição e tem links que vão te levar pra redes sociais que você vai poder tá aí tranquilamente me conhecendo um pouco mais. Olha só, estamos no Discord, então se você quer também participar do Discord ou do outro canal, é só você pegar e fazer ok. O que é que tu vai fazer? Tem um link aqui na descrição com o nome Discord. Você vai lá e é claro que vai seguir a gente. Bom, dada essa apresentação, a gente falou sobre o nosso tema, deixa eu ativar aqui o plano de fundo no... Aê, plano de fundo ativado porque vem o nosso momento Discord. O nosso momento Discord, olha só que fofura, que fofuríssima! Fofuríssima Vene! É uma das nossas inscritas mais antigas aqui do canal e acompanha o PVZ desde muito tempo. E aí me mandou um recado lá no Discord com essa imagem da esclarecimenta. Oh, oh, esclarecimento o quê? Essa é a mentola que a Vene mais gosta. É a envenenamenta. Eu particularmente gostei demais do desenho. Deixei do jeito que tava apresentado pra mim porque de verdade tá massa demais, Vene. Gostei! E ainda, como a própria artista que é, ela fez o quê? Assinou. Deixou assinado pra ninguém falar que não é dela. Eu quero ver você falar que não é. Beleza? Gostei muito! Venenosa! Aqui no nosso momento Discord. Se você quiser aparecer por aqui também, vai lá no nosso Discord. Deixa o seu desenho. Um desenho massa. Algo surreal. E você vai tá aparecendo aqui. Ok? Muito obrigado pelo desenho, Vene. Eu adorei poder ter ver. Tá visualizando aqui e mostrando pra todo mundo a nossa audiência maravilhosa aqui no Zalciste. Bom, vamos lá. Vamos nessa. Vai deixando o seu likezão. Vai deixando o seu joinha. Desenfre esse like porque agora temos o nosso tema. Hã? E o nosso tema, gente? E o nosso tema tá bom, não tá não? PVZ, que é um game novo. Olha só como é que tamo aqui. Bom, isso daqui eu não vou nem contar, né? Porque a gente precisa ter duas vitórias, oito vitórias pra tá pegando todos esses presentinhos, tá? Então é o bronze, o prato e o ouro. Não vou nem contar com isso. Tamo aqui na fase 25. Possivelmente a gente deve receber alguma outra planta nos próximos levels. Como é que pronuncia isso? Mas nesse momento eu quero que você comente aqui o que você tá achando do PVZ3. Você instalaria esse jogo no seu notebook? No seu smartphone? No seu, enfim, telefone? É o seguinte, vamos lá. Vamos deixar de bombeira, mas não esquece de comentar realmente. Não esquece de comentar o que você tá achando do PVZ3. Eu quero saber o que você tá achando. Eu tô gostando muito e com o passar de fase, com a evolução do game, vai ficando muito mais interessante, mais divertido jogar PVZ3. Se assim ele se mantiver. É claro que a gente espera que melhore um pouco mais vários aspectos, né? Porque é só uma demo. Mas, enquanto isso não acontece, vamos jogando o que tem e vamos conhecendo qual é a proposta real dessa nova franquia, desse novo jogo. Beleza? Vamos lá no pré, na diversão. E aí? Eita, nós! Vamos só plantar. Vamos plantar. Vou começar a plantar aqui. Se eles estão aqui, é porque deve ter algum motivo de eles estarem ali. Essa carreirinha aqui de nós. Acredito eu, que sim. Vou colocar isso daqui aqui. Vamos colocar isso daqui aqui. Bom, eu gostei muito do nosso vídeo anterior. Gostei muito do nosso vídeo anterior. Se você quiser assistir o nosso vídeo anterior, é só chegar aqui na playlist PVZ3 e assistir. Foi o vídeo que eu ganhei a cereja bomba. Eu vou esperar. Vou botar isso daqui aqui. Acho que vou usar só disparar ervilha mesmo. Bora, 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 meu filho. Tá, tá ruim você de... Eita! Quase que minha plantinha vai pelos ares. Vou botar isso daqui aqui. Eu não sei qual é a dinâmica disso, mas enfim. Vou embarreirar eles ali. Eita! Vou botar eles aqui. Isso! Tome! Receba! Receba! Tá achando o quê? Tá achando o quê, meus filhos? Aê, tiruva! Tiruva neles! Vou botar isso daqui aqui. Já foi? Ah não, ainda tem mais. Ainda tem mais game. Essa daqui é uma das fases mais longas desse game. Vou botar isso daqui aqui. Vou botar isso daqui aqui. É claro que eu vou pegar e vou colocar mais sol. Acho que eu vou botar mais sol. Botar mais sol. Porque quanto mais sol... Essa daqui é até rapidinho, ó. Pronto. Tome, tome, tome. Eita! Vou botar uma noz aqui, ó. Tome. Isso. Ela... Ela acaba custando 4, mas... Eu tô louco pra ver. Ela é a que carrega mais rápido. Eu tô louco pra ver sabe o quê? Eu tô louco pra ver... O adubo, né? O adubo Betis. Aqui seria bom já aparecer aqui o adubo Betis. A gente tem a vantagem de sol. Tem a vantagem aqui do gramado. Mas ainda temos a vantagem lá do tiruvão. Mas ainda não temos o adubo Betis, né? Vamos lá. Meu pai do céu! O que que é isso? Eles estão implacáveis. Antigamente tinha ponte. Agora eles atravessam rios. E eu tô aqui dormindo. E eu tô aqui dormindo, meu pai do céu. Tô aqui impressionado com isso. Com toda essa onda pvzenática. E tô aqui dormindo. Gente do céu! Eu não sei como é que eu jogo. Eu não sei como é que eu faço isso. Eu não sei o que é que eu realmente... Enfim. Vou botar isso daqui aqui. Deixar ele lá se afogando. Deixar ele lá se afogando. Vamos lá, minha gente. Vai lá, florzinha! Vai lá, florzinha! Eu não sei se eu fiz uma besteira. Tomara que não. Bora, 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 bora. Eu preciso... Vou botar uma esmagadora. Será que a esmagadora cabe aqui? Não cabe. Ué, os zumbis vêm... Não entendi. Não entendi isso, não. Os zumbis acabam ficando... Ah, tá. Aqui a gente pode botar aquelas plantas aquáticas, né? É um interessante, boa, porque acaba que a gente tem no outro pvz, no pvz2, a gente tem as plantas aquáticas. E elas são mal... Acabam sendo mal aproveitadas, né? A gente só pode usar no... É, gostei, gostei, gostei. E assim não. Aqui a gente vai poder usar qualquer... Show de bola! Gostei! Gostei, já dei valor, já dou valor. Gostei. Aqui se tivesse aquela emaranhalga, a nossa monstra marinha, já dava pra poder aproveitar a nossa monstra marinha aqui, ó. Eu não gosto muito daquela vitória régea, mas aí poderíamos colocar aqui também a vitória régea. Ô, gente, não deu nem tempo de me despedir daquele... do riozinho. Gostei demais. Gostei demais. Vamos pegar aqui. Coletar aqui a nossa pimenta... Congelante? Eita! Olha o que foi que eu falei! Olha o que foi que eu falei! Ganhei a vitória régea! Olha só, isso daí eu vou deixar pra próxima... Pra próxima... Pro próximo vídeo. Combinado? Próximo vídeo a gente usa a vitória régea, seja lá no mar, seja lá no lago, seja onde pular, o que quiser, o que quiser, o que quiser. Beleza? Olha só, eu vou ficando por aqui, se você gostou muito, grita muito Ui! E se você gostou mais ou menos, vai gritando Ui também, porque você vai gostando. Compartilha esse vídeo com quem gosta de PVZ, com quem gosta de game, com quem gosta de estar aqui com a gente. Combinado? Valeu, até a próxima, a gente vai se vendo e... Tchau!